Chega! Não quero mais! Que horror! Talvez você queira Snickers! Olha que legal! Não, não quero! O que tá acontecendo aqui? Eu acho que vocês conseguem colocar a comida no kit! Eu tenho pra ela! Olha só! Camarão! Não quero! Chega de colocar! Vamos embora! Chega! Acho que já sei como vamos fazer! E eu tenho uma tarefa muito simples! Fazer ovo frito! Não há nada difícil! Fácil demais! Vovôzinha! Chega de dormir! Challenge já começou! Acorda! Ovinho? Tá bom! Querido, vou fazê-lo! Bom, vamos começar! Maria, eu preciso também! Olho! Claro! E por que não tá saindo? Ah, droga! Ups! Exagerei! Mas tudo bem! Nunca há demais! Ups! E agora, Tendo, vamos pegar o ovinho! Que vamos quebrar! Na frigideira tá tudo muito simples! Concordo! Não há nada fácil! E a... Pronto? E a... Ops. Bom, mais ou menos assim. Quase conseguiu. Que isso? Eu vou conseguir ganhar, porque eu sou cozinheira. De fato. E fazer um alvo frito é muito simples. Eu vou fazer algo diferente. Vamos separar a gema. Depois, vamos pegar o mixer. Para fazer espuma da clara. Pra que ela tá fazendo tudo isso? Não faço ideia. Bom, tá ficando ótimo. Agora, vamos misturar a gema e colocar na frigideira. Olhem e aprendam. Tá ficando bem estranho. Pra quê? Ela separou os ovos. Porque assim você pode fazer algo mais gostoso. Olha só como ficou lindo. Uma obra de arte. Ok. Demais. Pra mim, eu preciso sal e pimenta para meu ovinho ficar melhor. Teto, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? Por que eu tá respungando? Talvez você precisa desligar o fogo. Você queimou tudo. Cloroquinou. Era assim, eu pensei. Ficar crocante. E vou colocar um pouco de chantilly. Olha só como é lindo. Eu também tenho tudo pronto. Uau. Mary. Ficou algo incomum. Deixa eu tocar. Tire as mãos. Isso é uma delícia. Kate, querida. O que é que você vai escolher? Não sei. O que é isso? Um ovo. Nem consigo. E esse ovinho? Tá apetitoso. E macio. Deixa eu provar. Gostoso. É isso que eu queria. Interessante. O que é isso? Parece estranho. Vou arriscar a provar. Sabor é legal. Mas acho que eu vou escolher um morrinho tradicional e mais gostoso. vovôzinha, você ganhou. Te amo. Vovô. Vovôzinha fez tudo. Nessa rodada, vocês precisam fazer um burger pra mim. Fácil demais. E eu não entendo nada do burgers. Eu adoro burgers. Vou provar também. Vamos se preparar. Na verdade, tomate é meu. Você não vai roubar. Eu vou fazer um burger. Delicioso. E eu nem vou precisar isso. Que isso? Pior do que você. Importante fazer com amor. E meu burger vai ser gostoso e nutritivo. Vamos colocar tomatinho, salada e pronto. Isso eu entendo. Um burger saudável. Chega de comer assim. Que isso? Que burger? Sem hambúrguer. Isso é mais importante. E não podemos esquecer do queijo e molho. Tá ficando ótimo. Tô salivando. Ah, cebola estúpida. Quem inventou que precisamos colocar no burger? Que horror. Não vou fazer nada. Não fique triste. Come chocolate, queridinho. Chocolate? Legal. Ótima ideia. Pra que fazer um burger comum se eu posso fazer um burger de chocolate? Tá ficando ótimo. Vou colocar mais um pouco de chocolate dentro. Tenho certeza que Kate vai ficar feliz. O melhor burger vocês nunca viram igual. E a cerejinha vai ser charope. Legal. Nossa. Nunca vi um burger de chocolate. Acho ele muito gostoso. Tô tão feliz. Vamos ver... O que tem aqui? Cadê? Um hambúrguer. O que é isso? Não sou ovelha pra comer tanto. Saudável demais. Não gostei. Não tenho emoção positivas. Terceiro pretendente. Ele parece legal. Hum, que gostoso. É isso que precisamos. Mas qual escolher? Doce ou... Acho que doce. Eu vou gostar melhor. Ele é mais original. Uhul, eu ganhei. Bom, o que vamos fazer dessa vez? Eu quero panquecas. Faz tempo que não comi. É, eu vou mostrar pra vocês panquecas melhores. E isso, eu vou ganhar. Eu nem sei fazê-lo. Bom, vamos lá. Única minha chance é olhar como as outras pessoas fazem. Vou colocar leite. Tá na hora de colocar ovos. E agora farinha e mistura tudo. E isso, tô falando à toa. Talvez vocês esqueceram. Querida, eu sou a Bobozinha. e eu não esqueço de nada. E eu nem preciso. Nada é elétrico. E eu? O que eu faço? Hum, bom. Vou utilizar garfo. Ok. Melhor do que nada. Tá ficando horrível. Queto. Veja e aprenda. As panquecas é melhor. De todas. Lindo demais. Acho que vai ser tão gostoso. Olha só que aromático. Maria, o que você tá fazendo? Quero que minhas panquecas. Ficam legais. Eles vão ser brilhantes. E vão impressionar. Vou decepcionar você, Bobozinha. Você já perdeu. E se eles vão ficar em forma diferente, você com certeza vai perder. E eu vou fazer a forma diferente e vou fazer um retrato da Kate. E eu tenho certeza que ela vai adorar. O que que eu faço? Eu... Nada pronto. Talvez vou colocar tudo isso e vai dar certo. Kate, olha. Como é bonito. Come minhas panquecas, queridinha. Oh, oh. Tá queimando algo. Ah... Minha panqueca. Bom, queimou um pouco. Nossa, que fedor. Eu também terminei. Todas as panquecas são legais. Mas o primeiro eu quero comer esse. Essa menina aparece comigo, não é? Que legal. Hum, e gostoso também. Ótimo. E esse? Não, claro que não. Não é nada apetitoso. Nem vou provar. Hum, essas panquecas do terceiro prato. Oh, que gostoso. Com certeza é a melhor panqueca que eu já provei. Vovôzinha, você ganhou de novo. Legal. Uhul. Eu sabia, queridinha. Eu vou mostrar pra você. Você precisa ter respeito aos velhos. Ai, gostaria de comer algo gostoso aqui porque perdi tanta força desenhando. Oh, esse meu prato eu vou fazer. Minha neta querida. Que isso? Não tô entendendo nada. bom, vamos cozinhar espaguete primeiro. Ok, vou repetir. Acho que vai dar certo. Talvez não vou precisar isso. Vou retirar. E agora podemos colocar tudo na água quente. Não tô entrando. Eu faço, vou dobrá-lo. Não sabia que é tão difícil. Olha para vovozinha, Ted. Vamos colocar espaguete na água. Vamos esperar para esquentar e voilá. Podemos colocar tudo dentro. Viu? Ficou ideal. Tá falando sério? Isso nem parece pasta. Profissionais, cozinha da maneira diferente. Vocês precisam aprender comigo. Bom, a pasta vamos fazer caseira. Para isso eu vou precisar farinha e ovos. Ah, sim. Quase esqueci. Vamos colocar um pouquinho de azeite e sal. Agora vamos misturar bem tudo. Oh, relaxa tanto. Então, a massa tá pronta. e vamos esticar. Vamos abrir a massa. Preciso fazer muita força, mas eu vou conseguir. Vou fazer tudo para o prato ficar ótimo. Bom, pasta tá pronta. Então, vamos cozinhar. A maior parte já tá feita. Agora, vou cuidar dos frutos do mar. Tenho certeza que a Jess vai adorar. Vou limpar os camarões, vou fritar na manteiga e... Hum, belíssimo. Que horror. A maior pasta é mais gostosa com queijo. Pedro, o que você tá fazendo? Tô tentando retirar o macarrão. Estão grudados. Que droga, hein? Bom, vou deixar. Vou procurar outra opção. Oh, já sei. Vou utilizar o babuba. Vamos imaginar que é uma pasta doce. Vou colocar parvelada e molho de chocolate. Exatamente. Eu gostaria de pegar também. originalmente. Parabéns, Ted. Bom, vamos ver. Oh, camarão. Eu gostaria de provar. Parece apetitoso. Oh, sim. Nada mal. Gostoso. Mas eu não quero mais. Melhor eu vou provar outra coisa. Oh, aqui tem bastante queijo. Tô gostando. mas o macarrão ficou todo grudente. Mas tem alguma coisa gostosa. Dá pra colocar tudo de uma vez na boca. E isso o que que é? Vamos ver. Parece incomum. Não parece pasta. Uau, chiclete. Legal. Essa gostosura eu consigo comer de manhã até noite. Parabéns. Uau, eu consegui. Boa, tô entrando no gosto. Calma, Ted. Próximo prato aqui, no desenho. Uau, cachorro quente. Isso é perfeito. Ei, o que que vocês estão fazendo? Preciso fritar salsichas? Andy, querido, salsichas cruz não pode comer. Tá bom. Então vou pegar azeite. Pra que que é isso? Ha, eu não preciso disso. Vou colocar todo o óleo na frigideira e pronto. E agora vou ligar o fogo mais alto. Acho que não vai conseguir. Bom, então tá na hora de fritar. Não. Por que não? Agora entendi. Por que vocês não falaram antes? Faça alguma coisa, senão vamos ficar todos queimados. Pronto, pronto. Já tirei a frigideira. Opa, máquina. Ei, vovó, que isso? da próxima vez você vai perguntar antes de fazer qualquer coisa. Ai, que aroma. Tá na hora de colocar essa salsicha no pãozinho. Vamos colocar mostarda. E pronto. Parece ideal. Ted, o que que tá acontecendo de novo? Eu vou queimar com fogo assim. Fica melhor, não é? Olha só que crocante. legal, né? De novo, amador. Nossa, quem deixou vocês entrar na cozinha? Escutam, aqui precisa fazer tudo à mão. Não precisamos? Nada pronto. Bom, vou pegar ovos, farinha e leite. Olha como misturou bem. então agora vou pegar salsicha com queijo colocar no palito ideal e vou colocar um pouquinho de óleo numa e vou fritar minha salsicha. Vou colocar na farinha e vou colocar no chips. Vai ficar bem crocante. Coloco no olho e espero enquanto vai ficar pronto. Vejo e aprendam. E vou colocar mostarda e ketchup. Ideal, Kate, você é uma mestre. Ei, vamos lá. Eu também e não terminei ainda. Vou colocar mais molho. Agora sim, outra coisa. Desculpe, querido, mas eu não acho. Eu vou escolher. Bom, o que que é isso? Meu Deus, horrível. Não, nem quero me sujar. Isso, nada mal. Vamos provar? Hum, normal, mas é muito massa e pouco recheio. Terceira opção. Uau, que aroma. Nossa, é muito gostoso. Nossa, divino. Parabéns. É a melhor coisa que eu já provei. Jess, gostou do meu prato? Eu ganhei. não estou entendendo. Para que precisamos tantos legumes e frutas? Tudo simples. Vocês vão preparar, um coquetel. Venha. Tenho certeza que você é melhor. Veremos. Porque eu já ganhei uma vez, então vou repetir meu sucesso. Eu vou precisar de todos os doces que tenho aqui. A Jess não vai resistir. Barra de doce, marmeladas, doces. Será que tem algo melhor? Vou colocar todo o refrigerante possível e vai ser uma bomba doce. Bom, cadê botão? Vamos bater. Vamos lá. Não tenho certeza que comer tanto doce é normal. Eu vou partir por outro lado. Vou fazer algo saudável. Oh, legumes e cebola aromática. Pepino tão crocante. Tomatinho. E, claro, vou colocar tudo isso no liquidificador. Um pouco de verdura. Um pouquinho só. E a Jess vai ficar toda com muita força. Vocês vão ver. Nossa, que horror. Mal posso imaginar o sabor desse coquetel. Bom, vou lamentar com Jess. Vou preparar algo gostoso. Vou pegar melancia, vou tirar tudo e vou pegar blender. E agora, vou preparar o recheio. Eu vou precisar outras frutas deliciosas. Falta um pouquinho. Eu vou precisar leite de coco. Maravilha! vou colocar canudo e podemos provar. Gostaram? Jess, tá tudo pronto pra você. Venham cá, meus coquetéis. Nossa, que diferentes. Bem, nem parece um no outro. Que que é isso? Eca, muito doce. Não tô gostando. e isso me assusta. A cor não é muito legal. Oh, não, pra que eu provei? Horrível, quase vomitei. Último coquetel parece mais simpático. Uau, meu nome, que legal. Tô tão feliz e pelo sabor. Maravilha. Claro que autor desse coquetel ganhou. Quero mais. E eu de novo. Legal. o que que é isso? Pra fazer o bolo? Já que você não tá entendendo, Ted, mais exatamente. O bolo é mais simples de tudo. Eu utilizo minha receita própria. Vamos preparar creme. Vou colocar a clara de ovo e açúcar pra dar uma espuma. E e vamos bater. Bom, pronto. Olha só. Meu creme tá todo pronto. E ele cobre a massa. É um pouco torto, mas acho que ficou até fofo. Vou colocar por cima também e colocar o granulado de confeiteiro. E por cima morango que saiu do meu jardim. Uau, vovô. Ficou legal. Isso não é pra você, Ted. Ok, ok. Não vou entrar e não colocar meu nariz. Vou terminar meu bolo. Olha só. Ursinho de marmelada e molho de chocolate. Essa combinação já me deu a vitória no início. Então vou colocar um xarope de frutas vermelhas. Acho que vai ficar legal. E por cima vou colocar docinhos. Parabéns, Kate. O que eu tenho? Algo inacreditável. Vocês não deveriam rir de mim. Vocês vão ver. Eu vou preparar caramelo e agora vou mostrar um truque de confeiteiro. Olha só. Eu vou povilhar um caramelo por cima do balão. Agora, olha só. Já tá pronto. Gostaram desse truque? Bom, vou colocar aqui os pães e chantilly. É simples, mas vai ficar lindo. Oh, sim. Mal posso esperar pra provar. Agora, vou colocar granulado de morango e pronto. Nossa, que incrível. Vamos ver quem vai ganhar. Nossa, tantos bolos. Não consigo nem imaginar. Ah, desejei isso desde o início. Deixo que isso vai ser primeiro. Uau, ideal. Interessante. Será que é um bolo maior? Vai ser mais gostoso do que menor. Ah, isso. O estilo clássico da vovó. Peguei um grande pedaço, mas valeu a pena. É muito gostoso. Bom, vamos pegar o último bolo. Tá me esperando. Docinhos por cima, original. e muito gostoso. Nem consigo, nem sei o que escolher. Mas cada bolo é maravilhoso, mas eu adorei da vovó. Obrigada, minha menina. Parabéns. Chegou a hora de cozinhar. E me impressiona. E o que que nós vamos preparar? Eu vou mostrar. Eu quero um bolo bem bonito e bem grande. Tô esperando. Bolo, legal. Simples assim. Você disse bolo, então preciso de farinha. Vou colocar numa tigela e depois vou colocar um pouco de leite. A receita do bolo tá na minha cabeça. Eu lembro tudo perfeitamente. Somente o coração da vovózinha vai encher de amor esse bolo. Você tá perdendo tempo. tem uma opção simples. Olha só. Pronto, a massinha vai economizar muito tempo. Nossa, que horror. Nem quero olhar pra isso. Meu bolo vai ser melhor porque eu sou profissional. Vou colocar na massinha um pouco da cor. Vai ser colorido para uma menina bem brilhante. Tá ficando lindo. É assim que eu preciso fazer. Eu tô fazendo do meu jeito, então vou colocar pasta de amendoim. Quanto mais, vai ser melhor. Hum, eu adoro. tão gostoso. Outra camada, importante, não ficar tímido. Jesse vai lamber os dedos. Adoraria de comer agora mesmo. Por que eu não posso? Eu posso lamber a colher. Uau, ficou melhor ainda. Chega, você tá preparando o bolo para sua irmã. E eu vou colocar um pouco geleia de morango que eu mesma fiz. Acho que ela vai adorar. aroma incrível. Vou colocar a latinha toda para ela ficar feliz. E agora vou colocar outros detalhes. Nossa, quanto vai ficar tudo moreninho. Vai ficar lindo. Olha que beleza. Só falta colocar no forno. Nossa, incrível um bolo tão grande. sim, exatamente. Outro toque. Eu preciso colocar creme. Com cuidado. Tô fazendo isso com saco de confeteiro. O bolo tá ficando colorido e brilhante. Próximo passo. Vou fazer o uniforme. É importante tomar cuidado para o bolo ficar lindo. Acho que é com creme. Pronto. E outro passo. Vamos decorar. Eu quero fazer uma decoração que vai combinar ideal para esse bolo. Pronto. Ideal. Arco-íris. Vou colocar bem no topo. E o resto eu vou decorar com detalhes de chocolate colorido. Vou colocar as estrelas assim. E claro que não posso esquecer das nuvens para esse arco-íris. Incrível. O que? Aonde? Exatamente. meu bolo. Tá aqui bem quentinho. Que aroma. Maravilha. Eu também quero esse bolo. Meu bolo tão feio. Até a vovozinha ficou melhor. O que eu faço? Não tenho uma ideia. Para colocar mais cores então preciso as balas coloridas. Vai ficar mais bonito. O que? Acabou? Bom, tudo bem. Meu bolo tá pronto. Parabéns, Neitinha. Vocês não estão concorrentes para mim. Vocês não têm chances. Nada mal. Bem fofo. Incrível. Vou começar desse bolo. Agora eu vou comer uma coisa bem gostosa. Vou cortar com cuidado assim. Que lindo. Eu vou comer mais rápido esse pedaço. Tá macio. Nossa, derrete na boca. Incrível. Nossa, maravilhoso. E agora eu quero provar nuvens. Venha cá na minha boca. Oh, sim. Tão legal. Lambendo os dedos. Bom, agora o próximo bolo. Tão fofo. Doce. Hum, suculento. E sabor de morango. Quero comer e comer mais. Eu adoro esse bolo e a pessoa que fez. E esse em princípio vou comer só balinha. Acho que é gostoso. Sim, balinha tá gostosa. Bom, vou provar o bolo também. Ups, não, tá viscoso. Preciso tomar alguma coisa. Sim, exatamente ficou melhor. Bom, não quero mais comer isso. Agora preciso escolher. é óbvio que o bolo de arco-íris é mais gostoso. Eu ganhei. Não precisa me deixar assim. Próxima vez eu vou ganhar. Legumes, mas pra quê? Agora eu vou mostrar. Eu quero um burger. Prepare um burger bem gostoso. Fácil. Que que é isso? Que burger? Isso não é saudável. Não vou deixar minha netinha comer isso no lixo. E com legumes eu vou preparar várias coisas saudáveis. Olha só, abacate é melhor. Então eu vou preparar bem gostoso. Vou tirar agora casca. Assim. Olha quantas vitaminas. E tomate eu adoro. Eles são gostosos e saudáveis. Então vou colocar pepino também. E claro, sem chile não é possível. O chile também é saudável. Nem quero contar. Ah, enquanto preparei tô com fome também. Gostoso e não é tão picante. Folha de alface. Agora vamos juntar nosso burger. abacate, tomate, chile e pepino. Que horror. Meu burger com certeza vai ser melhor. O burger aqui no pãozinho. Agora vou colocar legumes. Pepino. O que é isso? Cebola? Não. Acho que não vou adicionar. E tomate, sim. Mas antes disso vou tirar as partes desnecessárias. Acho que é isso. Ah, tem mais alguma coisa. Mas tudo bem. Não faz mal. Aqui vou cortar desse lado também. Pronto. E vou colocar no burger. Preciso do queijo e um pãozinho por cima. ele ficou muito alto. Acho que é preciso amassar. Vamos. Isso é assim. Ficou horrível. Oh, tenho uma ideia. Talvez eu vou enganar um pouco. Por favor, entregue o burger mais rápido possível. Tô esperando. Uau, tão rápido? Cadê meu burger? Ótimo. Vou tirar coisas desnecessárias? Como é lindo. Vou colocar no prato. Ideal. Olha só. Que lindo. Nada mal, nada mal. Mas eu vou fazer melhor. Cadê meus burgers? Aham, aqui. Eles tão fritos. Tão suculentos e aromáticos. Tudo pronto. Venha pra cá. No pratinho. Próximo. que apetitoso. Vou tirar tudo do fogo e depois vou preparar um burger bem gostoso. Não vamos esquecer de apagar. Vamos lá. Preciso cortar com meu método profissional esses legumes. Primeiro vou jogar e depois corto bem no ar. Ideal. Olha só. Legumes prontos. Vamos pegar pãozinho e vamos juntar o burger. Vamos colocar alface, burger, queijo, depois legumes e vamos fazer várias camadas pra ficar uma torre. Próximo toque, pãozinho e bandeirinha. Agora ideal. Lindo demais. Exatamente. Nós estamos prontos. Come. Nossa, tão apetitoso. Tudo menos isso. O que que é isso? Nem parece burger, mas tudo bem, vou provar. nossa, que horror, nojento e picante. Eca. Isso, lindo. Quero provar o mais rápido possível. Vou tirar a bandeirinha, venha pra minha boca. O que? Caiu? Nem vou provar. Esse parece simpático. Vamos provar? Nossa, que gostoso. Muito gostoso esse burger. ele ganha 100%. Eu ganhei, eu ganhei. Isso é injusto. E como eu?